Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. No Café com Política de hoje a gente recebe mais uma vez aqui na FM o Tempo, no estúdio da FM o Tempo, prefeito de Belo Horizonte, Fuad Nomando, PSD. E prefeito, prazer falar com o senhor mais uma vez. Muito obrigado, prazer, é todo meu, Thalita. Sempre bom bater um papo aqui com o senhor. Eu também gosto, bom de vir aqui. Prefeito, vamos começar falando sobre a decisão da prefeitura de colocar guardas municipais nos centros de saúde. Infelizmente, esse já é um assunto que a gente já falou aqui, não só com o senhor, mas com representantes também da prefeitura, sobre a violência nos centros de saúde. A gente teve um episódio grave nesta semana, né? O marido de uma suposta paciente teria agredido um médico e essa agressão que foi uma agressão no nível muito violento e a prefeitura tomou essa decisão. A prefeitura vai conseguir cumprir essa decisão de colocar um guarda em cada unidade durante todo o seu funcionamento? Sem dúvida nenhuma vai cumprir. Primeiro lugar, eu queria repudiar a barbárie que aconteceu, né? No centro de saúde. Eh nós temos cento e cinquenta e dois centros de saúde e nosso sistema de segurança era um sistema montado por monitoramento por motos, né? Quarenta motos circulando pelos centros de saúde com um sistema de comunicação, mas eh se provou inadequado e insuficiente, porque até que o guarda conseguiu chegar, que a guarda conseguiu chegar, já tinha passado o prazo, já tinha fugido, já tinha acontecido o acidente. Então, nós fizemos uma reunião de emergência ontem com a guarda, com o secretário de saúde, avaliando um quadro, avaliando toda a situação e tomamos uma decisão que precisava de ser tomada, né? Quer dizer, a partir de segunda-feira, dia treze, todos os centros de saúde terão a guarda ostensiva, nós estaremos presente em cem por cento dos postos de saúde. Espero que com isso nós consigamos inibir atos dessa violência, dessa magnitude que aconteceu. Espero que não aconteça de novo. Prefeito, eu vou aproveitar essa pergunta pra trazer também aqui, uma pergunta de vários ouvintes, desde quando nós anunciamos que o senhor estaria aqui com a gente, muita gente tá mandando essa mesma mensagem, certamente, são pessoas que fizeram o concurso e que estão esperando pra ser chamados, concurso da guarda municipal. Tem previsão de nomear essas pessoas? Nós estamos hoje com duzentos guardas em treinamento, né? Nós acabamos de chamar duzentos guardas em treinamento. Então, o efetivo vai sendo colocado de acordo com a demanda, com acordo com a necessidade. Então, nesse momento, nós estamos com a nossa, o atendimento atendido, vamos chamar assim, né? Respetindo, fazendo essa coisa. Ou seja, vamos pegar essas pessoas que terminar o treinamento, isso vai acontecer lá pra janeiro, fevereiro, março, abril e essas pessoas entram no efetivo, vão trabalhar e aí nós vamos reavaliar. Então, nesse momento, nós não temos nenhuma previsão de chamar mais ninguém, vamos aguardar esse fato. O fato de eu estar colocando cento e cinquenta e dois postos de saúde com atendimento, com certeza demanda um quadro maior de guardas. Mas vamos avaliar isso lá na frente. Esse trabalho da segurança nos postos de saúde, prefeito, passa também por uma conversa, por uma ajuda com a polícia militar, há essa conversa entre a prefeitura e o comando da corporação aqui? Muito grande, ampla, uma cooperação perfeita, uma participação da polícia militar junto com a guarda, junto com a prefeitura, em todos os sentidos, eu tenho recebido, inclusive, informações da própria guarda, da própria polícia militar, de trabalhos junto com a prefeitura, nós não temos nenhum problema. Agora, a segurança do da dos equipamentos da prefeitura é de competência da guarda, por isso é que tá lá. Mas a polícia é sempre chamada pela própria guarda ou pela própria equipe, quando tem uma necessidade mais abrangente. Mas eu espero que com esse efetivo da guarda ocupando os postos de saúde, a gente possa inibir muito essa ação. Ainda falando sobre saúde, prefeito, o senhor sancionou aí a lei pro pagamento do piso da enfermagem, como que tá essa expectativa pra esse pagamento, pra esses profissionais? Nós pagamos hoje, não, pagamos ontem, dia sete, né? Fizemos o pagamento de todo. Total já? É, na realidade, a conta, ela é uma conta um pouco delicada de ser feita. Sim. Porque ela vem desde março, né? De maio, desculpa. E as pessoas, quem trabalhou, não trabalhou, sabe, de férias, então tem uma conta que é feita. Então nós estamos pagando a grande maioria, praticamente todo mundo e fica ainda um restinho ainda de algumas acertos que vão ficar feitos até o final do ano. Mas estamos pagando integralmente pra todo mundo agora, na grande maioria e um pequeno resíduozinho até o final do ano. Prefeito, o senhor participou do dia a dia da campanha de multivacinação e a gente tem visto cada vez mais os prefeitos, vereadores, agentes políticos tentando engajar essa necessidade da vacinação no momento em que a gente tem no Brasil uma cobertura baixa de vacinas que são básicas desde a primeira infância. Eu estive em Brasília nesses dois primeiros dias da semana, segunda e terça, conversei com o Nésio Fernandes, que é secretário de assistência primária à saúde do Ministério da Saúde, ele falava sobre a preocupação da pasta também com essa baixa vacinação. Isso faz com que doenças voltem, doenças que estavam aí desaparecendo, né? Ou que tinham uma incidência menor, faz com que os centros de saúde, o SUS fique lotado, faça com que mais gente precise de atendimento, que a situação da saúde vá se complicando cada vez mais. O que que o senhor tem sentido? O que que a prefeitura tem feito? Além de participar desse dia D, da campanha de multivacinação, o que ocorre no estado e no Brasil, mas o que que a prefeitura tem tentado fazer também pra que a população de Belo Horizonte se vacine? Bem, em primeiro lugar, é importantíssimo o seu depoimento, é importantíssimo a ação da imprensa pra convocar, pra convidar, pra chamar os pais, os responsáveis pra vacinação. Porque a gente sabe a importância da vacinação. Acho que durante a pandemia, com a questão da vacina nova, da covid, isso deixou os pais, às vezes, um pouco assustados, mas não estamos falando de vacinas que são aplicadas há dez, quinze, vinte anos, né? As crianças cresceram eh tomando vacina e o a a grade vacinas é muito grande, tudo, todas as vacinas muito experimentadas, todas as vale muito bem avaliadas, então eh eh agora é a hora de voltar a vacinar as crianças. Esse período que nós fizemos na campanha, nós tivemos um resultado até muito positivo em relação ao que é o que tava no passado, mas ainda temos uma cobertura baixa, né? Então, é um momento aqui, aproveitando a audiência eh da Rádio Tempo e pedir aos pais, pedir aos responsáveis, gente, vamos levar as crianças pra vacinar, vamos salvar essas crianças de uma doença que pode ser mortal. Eh deixar o filho sem uma vacina é uma irresponsabilidade. Então, é preciso que as pessoas olhem e falem assim, puxa vida, meu filho tiver uma paralisia infantil, eu vou sofrer o resto da minha vida. Se o filho tiver uma doença que pode matar, a culpa vai ser do pai. Então, desculpa que a minha fala é um pouco mais eh dura, mas o pai tem que pensar nisso, o pai tem que dizer assim, eu sou o responsável pela saúde do meu filho. A criança não tem escolha, né? A criança não tem escolha, eu não posso chegar numa escola e vacinar a criança sem autorização dos pais, tá certo? Mas os pais tem de, tem obrigação de levar suas crianças pra vacinar. Fica aqui o meu apelo a todos os pais, todos os responsáveis. Se você tem um vizinho que eu tenho uma criança pequena e não vacina, convença o seu vizinho, ele vai levar a criança pra vacinar, os postos de saúde tão aí, a vacina tá oferecida, não falta vacina, então vamos levar as crianças pra vacinar, é muito importante. Prefeito, vamos falar de chuva, a gente tá num período que já começa a preocupar, né? E não só em Minas, outras regiões do estado, essa semana São Paulo, Rio de Janeiro, mas aqui, região metropolitana também, né? Cidades que já ficaram debaixo da água, Belo Horizonte, a gente tem alguns pontos que são históricos de alagamento, de enchente, de tragédia, infelizmente. As regiões da Vilarinda, Cristiano Machado, são as que mais preocupam ainda na cidade, tem algum ponto que a prefeitura já identificou que também torna-se um ponto de mais alerta hoje, em dois mil e vinte e três? Bom, é preciso primeiro relembrar as obras que a prefeitura vem fazendo do combate às enchentes, né? Nós temos o Tereza Cristina, por exemplo, uma uma via que sempre teve muito problema de enchente por conta das ruas. Nessas obras já estamos prontos três bacias de contenção, uma no Ferruge, uma duas no Alaria, que estão segurando a água que entraria de modo intenso no Rio Arruda, fazendo aquele estrago. Nós esperamos que essa já seja fora de de risco, né? Já tivemos uma primeira chuva muito forte, as bacias foram suficientes pra conter essa água, então tem ainda aí eh uma possibilidade da gente passar esse ano eh ileso em relação a a Tereza Cristina. Agora, cê tem razão, a Vilarinda, nós estamos com duas grandes obras em andamento, só tem uma obra pronta, que foi pequena, mas já surtiu efeito, mas aí é um ponto de risco, e a Cristiano Machado, em que a gente, então uma grande obra, que deve ficar pronta só no ano que vem, que é a Praça das Águas, que é a canalização do Corre da Pampulha, do Cachoeirinha, e que vai desaguar na praça e ali sair pra lá. Essas ainda não estão prontas. Por esse motivo, essas áreas que não estão prontas, por exemplo, Vilarinho, como a a Praça das Águas, nós estamos com um grupo de gestão de desastre, que é mobilita toda a prefeitura, mais polícia, bombeiro, CEMIG, Copasa, pra fazer as prevenções. Fizemos já um ensaio, né? O Vilarinho, há um mês atrás, foi muito bem, sábado, vamos fazer um ensaio lá na Praça das Águas, pra gente poder fazer simulação de bloqueios, pra evitar qualquer tipo de acidente. Além disso, nós fizemos a contenção de mais de duzentas encostas, ainda existe algumas a fazer, e pra essas que não estão prontas, nós estamos fazendo uma grande prevenção de proteção dessas pessoas, se acontecer algum desastre, a gente tem como recuperar, tirar essas pessoas, ou seja, o trabalho intenso da prefeitura, agora são obras que demandam uma engenharia, uma técnica muito sofisticada, essas obras do Vilarinho, por exemplo, talvez seja a obra mais importante que tem no Brasil hoje em termos de tecnologia de engenharia. Nós estamos fazendo um reservatório que cabe ali um prédio de doze andados de cabeça pra baixo. É muito, muito profundo. Precisa chover muito pra conseguir. É, mas ela não tá pronta ainda, a expectativa é que ela fique pronta no meio do ano que vem, uma delas e a outra só em dois mil e vinte e cinco. Então, o trabalho que nós estamos fazendo é pra fazer um grande contenção, são obras que não se fez há vinte, trinta, quarenta anos atrás. Nós estamos fazendo e eu espero que muito em breve a gente possa ver a chuva como uma bênção, não como uma ameaça, não como um risco pra nosso bem, nossa vida, nosso patrimônio. Esse ano, eu espero se Deus ajudar, que se a chuva ficar mais ou menos como vem nos outros anos, nós não devemos ter problemas graves. Agora, a gente nunca sabe o que vai acontecer com a chuva, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Por exemplo, é imprevisível, né? Pra isso é que nós estamos fazendo esse grupo de prevenção pra proteger a população caso haja uma situação muito grave. Eu espero que não aconteça. A população tá aberta, quando a gente fala sobre o trabalho da defesa civil, da prefeitura, por exemplo, de e quando a gente pede pra que a população acione a defesa civil, os órgãos competentes, quando acha uma rachadura em casa, quando tem alguma coisa ali que tá diferente e pode desabar uma casa, por exemplo, muitas tragédias na época de chuva acontecem assim, famílias que perdem a vida, pessoas que morrem dentro das próprias casas, um desabamento porque o solo tá encharcado. Eh e a gente sabe muitas vezes que essas famílias já foram avisadas, uma, duas, três, 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 foram retiradas, mas voltaram, né? Eh eh descumprindo aí a ordem da defesa civil, da prefeitura da cidade. A a população tá mais preparada, o senhor acredita que a população tá mais eh receptiva nesse sentido de entender de fato a dimensão e da gravidade de um problema como esse? Olha, nós temos feito um trabalho porque o primeiro grande elemento de defesa e de combate é o próprio vizinho, né? Porque a defesa civil tem que ser acionada, agora o vizinho tá ali do lado, então nós estamos treinando essas pessoas, existe um programa de treinamento de voluntários de proteção dessas áreas, pra que as pessoas que tão lá possam ajudar, possam orientar, possam chamar as pessoas e eu entendo que isso tem ajudado muito, né? Eh esse trabalho que nós estamos vendo de contenção de encostas, já fizemos mais de duzentas encostas de proteção, esse trabalho de orientação, de criação dos voluntários da comunidade, esse trabalho de proteção do do grupo de comando do desastre, eu acho que isso tudo tá ajudando as pessoas. Agora nós temos que entender que muitas vezes aquela casa é o único patrimônio que a pessoa tem, eh os bens dela tão ali dentro, a vida dela tá ali dentro, às vezes é muito duro pra pessoa ter que largar aquilo sem saber o que vai acontecer. Então a gente precisa de fato de proteger essas pessoas, a gente precisa de prato, dar a mão a essas pessoas nesse momento de dificuldade e o que a prefeitura tá fazendo é um trabalho preventivo, que eu espero que surja todos os efeitos que a gente precisa. Prefeito, vamos falar agora da relação da Câmara e da Prefeitura de Belo Horizonte, acho que a gente precisa começar aqui com a mais recente declaração do presidente da Casa da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Gabriel Azevedo, ele que fez uma denúncia contra o secretário da Casa Civil de Minas Gerais, Marcelo Aro e também contra o vereador Juliano Lopes do Agir. E o presidente da casa disse que os dois estariam ali tentando eh cobrar propina de empresas de ônibus, né? Então esse seria inclusive o motivo do atraso daquela histórica briga ou daquele histórico embate entre Câmara e Prefeitura sobre os ônibus, sobre as empresas de ônibus. O senhor foi questionado sobre isso, disse que se o Gabriel falou ele precisa ter provas e disse também que o senhor não estaria acompanhando essas oitivas, esse processo de cassação que está em andamento na Câmara Municipal. Aí eu te faço duas perguntas. Por que que o senhor não tá acompanhando e em relação a essas graves denúncias? Depois do dia da 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 fala do vereador Gabriel Azevedo, houve alguma conversa entre o senhor e Marcelo Aro, Juliano Lopes, por exemplo, o senhor tá preocupado de alguma forma com essa declaração do Gabriel? No primeiro lugar, eu não tô me envolvendo na discussão da Câmara porque é um problema interno corpores. É, o Gabriel brigou com os vereadores, os vereadores brigaram com o Gabriel, fizeram um processo lá dentro, a prefeitura não tem nada com isso. A despeito da Câmara de vez em quando querer envolver a prefeitura, ah, porque a prefeitura tá fazendo nada. Eu tô afastado, eu não me meto na nas questões, porque eu entendo e respeito a independência da Câmara. Em primeiro lugar, tá nesse ponto. Segundo lugar, o Gabriel às vezes fala umas coisas, eh, que a gente não pode escrever embaixo, né? E agora, se ele tem uma acusação dessa pra fazer, não adianta fazer no plenário, ele tem que fazer isso no Ministério Público, né? E pra fazer uma acusação dessa no Ministério Público, ele precisa ter provas. Então, o que eu falei naquele dia, repito, quer dizer, é uma um problema dentro da Câmara, eu não tomei conhecimento lá atrás, né? Fiquei conhecido pelo, vim pelo jornal, né? O tempo é que pôs na primeira página aí, só tomei conhecimento, aliás, eu tomei conhecimento pelo repórter do tempo que me perguntou sobre isso, eu não tinha nem tinha visto a a explicação dele. Não é um problema da prefeitura, eu sinto que a Câmara nesse processo, às vezes, tem trabalhado contra a cidade, alguns vereadores têm votado coisas, ah, o prefeito não faz, eu vou votar contra o prefeito. Na realidade, não tá votando contra o prefeito, votando contra a cidade. Nós agora tivemos um projeto rejeitado que combate a poluição em Belo Horizonte e dois vereadores foram pra empresa, pra poder falar que não, porque o prefeito me recebe, eu voto contra o prefeito. Não vota contra o prefeito, ele votou contra Belo Horizonte. O vereador não é eleito pra atender o prefeito ou não atender o prefeito, ele é o eleito pra atender a cidade, né? E eu espero que a Câmara volte a trabalhar pela cidade e as questões pessoais que eventualmente possa ter sejam resolvidas fora do interesse da cidade de Belo Horizonte. A Câmara teria dito que votaria todos os projetos paralisados na casa, os projetos da prefeitura, ainda em novembro. Está acontecendo? Está sendo cumprido? Ainda não, mas eu espero que que ela aconteça, né? Porque a cidade precisa dos projetos serem aprovados. Nós estamos, a prefeitura trabalha em harmonia com a Câmara e os projetos pra que a prefeitura possa trabalhar, se for aprovado na Câmara. Então, eu espero, tem projetos lá que estão parados já há algum tempo, eu tenho projeto lá que eu vou encaminhar em julho e agosto, não tem nem número até hoje. Quer dizer, é uma coisa que não é admissível, né? Mas, eu espero que o presidente prometeu, vamos ver se dessa vez ele cumpra uma promessa. Prefeito, ainda sobre Gabriel Azevedo, ele tem insistido em dizer que tenta conversar com o senhor e o senhor não conversa com ele. Eh, essa situação, depois de toda aquela confusão envolvendo o senhor e ele, há alguma previsão pra que o senhor sente com ele e converse? É uma decisão de não recebê-lo exatamente por toda essa confusão nos últimos meses? Olha, ali é uma questão assim, o Gabriel tem feito uma série de promessas e não tem cumprido. Então, conversar, você está pra conversar comigo pra prometer coisas que eu não sei se ele vai cumprir? É bobagem, pra que não perder nosso tempo, tá certo? Eh, eu espero que ele toma ações concretas, né? Comece a aprovar os projetos de interesse da prefeitura, o projeto que caminha, ah, porque eu votei, votou os projetos dos vereadores, votou algum projeto que não tem relevância, tem, ele sabe quais são os projetos que são relevantes pra prefeitura. A hora que a Câmara fizer movimentos efetivos, concretos, de mostrar que acabou a a trabalho contra a cidade de Belo Horizonte, eu não tenho nenhum problema de receber quem quer que seja, mas enquanto não acontece isso, eu vou ficar, receber pra quê? Pra ele falar assim, ah, eu vou pôr pra votar e não põe. Então, eu não tenho nenhum interesse, não tenho nenhum problema com o presidente da Câmara, como eu disse, nós não somos amigos, nós não precisamos ser amigos, precisamos de trabalhar pela cidade de Belo Horizonte. Agora, enquanto os prédios ficam parados lá na Câmara e discutam nesse tipo de discussão, que conversa que nós vamos ter? Pra falar sobre o quê? Pra falar de futebol? Não interessa. Prefeito pra dois mil e vinte e quatro, a última vez que o senhor esteve aqui, a gente questionava o senhor sobre a tentativa de reeleição. E o senhor falou, estou preocupado com esse mandato, ainda não há uma decisão e a gente tem conversado com alguns nomes que são colocados pra essa possível pré-candidatura. Ontem a gente entrevistou a deputada federal Duda Salaber, por exemplo, do PDT e ela afirmou, sou pré-candidata à prefeitura de Belo Horizonte. Conversamos também com o deputado federal Nicolas Ferreira, havia uma expectativa de que ele, ao invés de Bruno Engler, fosse nome para o PL, ele negou, disse que não, que realmente é o nome de Bruno Engler. Já uma decisão do senhor e do partido sobre a tentativa de reeleição de Fuad Numan, sobre uma composição de chapa, com quem o partido conversaria pra tentar essa reeleição? Bom, em primeiro lugar, eu continuo dizendo que não tá na ordem de fazer política. Eu preciso trabalhar pra cidade, né? Eu tenho três, mais de trezentas obras acontecendo na cidade de Belo Horizonte e se eu ficar parado agora discutindo política, eu não faço o trabalho que o prefeito tem que fazer. Então, de fato, eh eu acho que tá muito cedo pra discutir política, né? Eu sei que tem vários candidatos se colocando como candidatos e é normal, natural, eh todo mundo que quisesse candidato que foi eleitor de Belo Horizonte, só o Calil que não pode ser porque não pode se candidatar novamente, qualquer não pode ser candidato, inclusive o prefeito, né? E que naturalmente ele é um nome, porque normalmente o prefeito que tá sentado na cadeira é candidato a reeleição. Eu ainda não tomei essa decisão. Temos conversado com vários partidos, temos ouvido uma série de reivindicações de várias pessoas, temos procurado conversar eh sobre essa questão, mas eu tô dizendo o seguinte, pra mim hoje a prioridade é trabalhar pela cidade. Eu não vou fazer política enquanto não for o momento correto de fazer. Eu vou trabalhar pra fazer as obras, pra concluir as obras, pra combater a enchente, pra combater o tempo que a pessoa fica perdida no trânsito, parada no trânsito, eu vou combater a poluição na cidade de Belo Horizonte, ou seja, eu vou reformar o centro, vamos fazer a melhoria da condição de vida da cidade, isso é que é a minha obrigação hoje. Então, a campanha vai ser, não vai ser? Eh eu vou candidatar, eu não vou candidatar? Eu vou pensar isso um pouco mais à frente, mas eu quero só dizer pra população o seguinte, acho eu que não tá na hora de discutir política, pelo menos pelo prefeito. O prefeito tem que trabalhar pela cidade. Prefeito, o senhor citou um ponto importante aí sobre a a paralisação dos projetos na Câmara Municipal que impactam na população de Belo Horizonte. Quais projetos hoje que são os projetos importantes pra prefeitura que estão parados na Câmara? O senhor conseguiria elencar aí pra gente alguns que são aqueles de prioridade? Então, por exemplo, nós temos dois projetos lá que solicitam autorização da Câmara pra fazer empréstimos pra fazer obras na cidade. Na realidade, o que a Câmara acha, ah, tá pedindo aí pra fazer campanha. Eles parecem que não entendem que uma autorização da Câmara é o primeiro passo pra tomar um dinheiro prestado. Eu preciso de passar por uma série de outros órgãos e autorizações e contratos e um empréstimo desse autorizado hoje pela Câmara, eu só consigo final de dois mil e vinte e quatro ou dois mil e vinte e cinco. Então, não tem nenhum motivo pra pensar que eu vou usar isso pra campanha porque não tem, não dá nem tempo. Então, esse é um projeto que é muito relevante, que eu preciso que aprove. Nós temos um projeto de reforma administrativa que foi apresentada, por exemplo, eu tenho um projeto, uma secretaria de combate a fome. Fome é um problema importantíssimo em Belo Horizonte. nós precisamos de reforçar o combate a fome. Aí a Câmara lá na Comissão de Constituição e Justiça disse que é inconstitucional. O Lula fez a reforma administrativa, o Zema fez a reforma administrativa, esse pode. A Prefeitura não pode que é inconstitucional. Os vereadores pediram pra plenário, não foi até hoje. É uma coisa importante pra cidade. Eu vou lembrar todos os projetos aqui agora, mas, por exemplo, nós estamos fazendo um projeto, caminhamos um projeto pra fazer um reativo a BH, uma forma de aproveitar o embalo do do programa Governo Federal de refinanciamento de dívidas e criar em Belo Horizonte um programa pras pessoas poderem pagar o IPTU atrasado. Nós temos muita gente que ficou devendo o IPTU na da pandemia e não consegue pagar porque os juros e as multas são muito elevadas. Então, nós caminhamos um projeto pra reduzir isso. Uma negociação de dívida. É, uma renegociação de dívida pras pessoas poderem pagar a sua conta. Tá lá, não encaminhou ainda. Ou seja, são vários outros projetos que estão lá. Eu, na realidade, eu selecionei hoje cerca de quinze, eu não tenho de cabeça tudo aqui, mas eu posso depois, se você quiser, passar pra você. Nós estamos conversando com o prefeito de Belo Horizonte, Fuagno Mando, PSD. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. Prefeito, o senhor conhece muito bem, pra gente encerrar aqui a nossa entrevista, algumas perguntinhas rápidas pra gente, pro senhor responder de forma rápida também. Como que o senhor quer ver BH ao final deste mandato? Feliz, com a obra contra enchente concluídas, com a obra contra risco geológico concluída e com os projetos de mobilidade, se não concluídos, pelo menos, bem avançados. O que o senhor ainda quer fazer por Belo Horizonte? Bom, tem muita coisa pra fazer Belo Horizonte. Eu quero que, por exemplo, a questão da mobilidade, dos ônibus, dos transportes coletivos seja resolvida e nós estamos trabalhando pra isso, mas ainda demora um tempo, eu quero resolver essa questão nesse mandato. Saúde e segurança andam juntas? Saúde e segurança andam juntas. A saúde de Belo Horizonte, talvez, seja uma das melhores do Brasil. Nós onde tivemos um do do Ministério da Saúde, que enquanto a maioria das cidades tem cerca de quarenta e oito por cento de cobertura da saúde, da atenção primária, Belo Horizonte é oitenta e oito por cento. Mas nós sabemos que ainda é uma saúde que as pessoas reclamam, que tem dificuldade, nós estamos estudando novas formas de fazer isso. E a segurança, ela é fundamental, porque nós não podemos ter eventos como aconteceu esse aí ontem, anteontem, de agressões a profissionais da saúde, por pessoas que não tem a menor noção do que tá fazendo, né? Então, um sujeito que é um lutador, acha que tem o direito de sair agredindo pessoas. Então, a segurança tem que trabalhar fortemente em cima disso. O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. É um presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, eu espero que trabalhe em favor de Belo Horizonte. Prefeito de Belo Horizonte, Fuat Nomando, PSD, mais uma vez conversando com a gente aqui no Café com Política. Prefeito, volte sempre, o senhor sabe que o microfone da FM Tempo tá aberto aqui pro senhor sempre que o senhor precisar, sempre que a gente tiver assunto pra discutir pra população de BH. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui, eh suas entrevistas são entrevistas bastante inteligentes, provoca muito o prefeito, mas eu fico muito satisfeito de estar aqui, queria cumprimentar seus ouvintes, dizer que o prefeito de Belo Horizonte tá à disposição da cidade, pronto pra trabalhar, pra melhorar a nossa cidade, pra transformar essa cidade de novo, naquela Belo Horizonte que nós todos amamos. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.